Vamos lá, né? Combinamos aí de falar sobre a questão de produzindo um álbum, né? E eu acho que é importante deixar claro que cada um faz de um jeito. Eu acho até que a gente pode passar por algumas coisas, como uma experiência que eu tive há pouco tempo, que foi produzir duas faixas de uma banda de rock, de umas amigas chamadas Marlas Main. Então, acho que o assunto vai até aí também, no meu caso. Eu não trabalho, obviamente, exclusivamente como produtor, mas tem esse lado também. E aí, como foi isso, né? Como foi esse processo? Eu acho legal até falar isso, porque talvez chegue um pouco mais perto da realidade de algumas pessoas. Mas o que eu mais venho fazendo é produzir meus próprios trabalhos, que são instrumentais, que são gravados ao vivo no estúdio. E aí eu faço... O Gnose é de número 21, é isso, Michel? É. Pelas minhas contas, é o 21º lançamento. 21º, legal. E a gente gravou em... Como é que foi, cara? Eu não lembro o dia exato agora, foi tantas coisas que eu fiz esses dias. Mas a gente gravou esse disco no mesmo dia que foi lançado o disco anterior, exatamente um ano depois. Que legal. Se não me engano foi 17 de dezembro, mas não quero falar besteira, mas... E aí a gente gravou numa tarde e tal, e aí todo o processo, mixagem, não sei o quê. Lançamos agora, saiu segunda-feira, e eu tô fazendo um esquema alternativo pra quem curte o som e quer colaborar como era antes, né? Como era o normal, que era as pessoas comprarem o álbum. Eu acho que o streaming, ele é importante, é legal que a gente esteja lá. Mas como o pagamento do trabalho, ele é ridículo. Inexistente, né? Não existe, né? É inexistente. Porque cada play que for dado numa música tua, você recebe não um centavo, mas uma fração de centavo. É o centavo do centavo, né? Exato. Então, tem um vídeo aí já rolando faz um tempo com o Joe Bonamassa falando disso, falando... Na época que ele fez o vídeo, o Spotify valia 8 bilhões de dólares. Né? Então, tem gente que fala, ah, veja bem, mas a sua música, ela pode chegar... Pra mais pessoas hoje do que antes. Tudo bem. O streaming é inevitável, só que a questão é, a partir do momento que eu disponibilizo um álbum pra que a pessoa adquira em WAV, ou WAV, que é sem perdas de áudio, e a gente produz um encarte e eu coloco as partituras, eu acho um jeito... a experiência fica muito mais gostosa de ouvir o disco. Você tá ouvindo o disco, né, o álbum, e você tá lendo a história, como a gente fazia com vinil, como a gente fazia com CD. Então, a proposta é essa. Então, eu, nesse lançamento agora, comecei a dar essa opção. Eu quero bater, sabe, martelar em cima disso, pra chegar nas pessoas essa possibilidade. Porque tem muita gente que quer comprar. Tem gente que fala, eu gosto do som, cara, eu quero colaborar de alguma forma pro próximo álbum. E essa é uma maneira, né? Então, quem quiser, fale comigo aí. E o que quiser, Michel, nessa versão aí que vocês estão trabalhando, a pessoa recebe alguma coisa física ou só versões digitais de encarte e partituras, etc? Alguma coisa física? Não, não tem nada físico, porque, sabe, contar com correio e tudo isso, hoje em dia, nesse atual momento, não tá rolando. Então, a gente fez tudo digital. Então, são arquivos de imagem, que você baixa lá o encarte. O encarte tem um histórico, tem um screenshot lá da sessão, pra passar um pouco do clima. Tem a ficha técnica e tem a capa. E tem as partituras dos temas, digitais também. Então, eu acho que a experiência fica diferente, né? Porque você vai nessas plataformas e mal tem quem tocou. Tem quem tocou porque eu me esmero na hora de fazer o ISRC, entendeu? E o cadastro da Trattori, né, que é a distribuidora que eu uso. A Trattori é parceiro desde o primeiro álbum que eu lancei. Então, é... O Rudinei ainda tá lá na Trattori, você sabe dizer? Tá lá. Olha que legal. Mano, o Rudinei eu conheci quando eu tinha... Sei lá, antes de fazer 18 anos. Ele tinha uma loja que chamava Zói. Numa galeria do lado da galeria do Rock. Caramba, eu não sabia disso. E eu ia lá encher o saco, ver o que tinha. Nunca tinha dinheiro pra comprar discos importados, né? Mas a gente falava de som. E, mano, ele é aquele cara gente boa desde então. E que entende de som, hein? Eu me lembro... Eu cheguei em São Paulo antes da gente se conhecer. Quando eu cheguei em São Paulo, eu produzia discos de banda pop, etc. E tinha um selo, né? Eu fiz parte de um selo que a Trattori era o principal parceiro. E eu me lembro de eu, sem saber nada, ele me mostrando a discografia do Alan Holt. Eu abri o olho, assim, eu falei... Caramba, bicho! E é o típico caso de um cara apaixonado pela música e que não tem uma relação direta com o instrumento, né, bichão? Isso é muito interessante, isso. É muito legal isso, cara. E eu não sei nem se ele toca alguma coisa. Mas é interessante você falar do Rodney, que no sábado que vem, amanhã eu vou fazer uma outra live. Vou fazer uma live com a Lucille Berset, né? Lucille Berset, acho que é o nome certo de falar. Mas no outro sábado eu vou fazer uma live com o Bento Araújo, que é um cara que conhece muito o som. Eu tive uma banda de sabá com ele, que era o Born Again. Ah, sim, claro. Mano, só de desses caras falarem é muito louco. Eles conhecem muita coisa, né? Então, eu acho interessante trazer esse perfil, né, desses caras pra trocar uma ideia, né? Com certeza. E é interessante porque eu ia fazer uns comentários sobre algumas coisas que você estava falando antes, mas essa coisa, aquilo que você falou ali da gente ter a relação com a ficha técnica, né? Esses são um tipo de pessoas, assim, que tem uma... Eu acho que pela conexão com a música ser mais difusa, ela entrar de forma menos técnica, né? Que a gente consegue ouvir as coisas que estão... A gente não tem como não analisar. A gente sabe todos os instrumentos que estão sendo tocados, sabe? Às vezes, né, coisas mais específicas. Como certas pessoas não têm, eles têm uma relação com a ficha técnica, que eu acho isso admirável, assim, sabe? Sabe, ano, que gravou, que estúdio gravou, que produziu. Assim, se teve um baixista diferente e aí que você vê que, de repente, aquela faixa ali já soa diferente, que é uma coisa... É um trabalho de conexão com o processo muito legal. Eu sempre admirei muito isso. Sim, e muitas vezes o comentário de pessoas que são leigas, que nem tocam, eles são comentários ótimos. Ótimos, claro. E tem muito mais a ver com o som, que são muito mais isentos do que um cara que tem interesse na crítica. Numa crítica pela crítica, né? Exatamente, porque é justamente isso, Michel. Eles ouvem a música como um bloco, né? Um bloco entrando e que sensação aquele bloco musical de sentimentos está produzindo, né? Muitas vezes, assim, eu, eu estou falando eu, para mim é difícil não ficar ouvindo que acorde está sendo tocado, se a bateria e o baixo estão bem colados. Então, às vezes, a gente tem que se distanciar um pouco. Às vezes, eu preciso fazer esse esforço. Tanto que o esforço contrário já foi feito, né? De conseguir identificar cada coisa, de ouvir música de olho fechado e tentando buscar cada detalhe. O processo ao contrário, ele, às vezes, traz sensações que quando você está nesse processo muito aprofundado, são sensações diferentes, né? É, mano, e eu acho que toda experiência, de novo, né? A questão da hierarquia. Se o músico se acha mais do que a pessoa que ouve, ele vai perder a oportunidade de ter aquela perspectiva que vai somar, sempre soma. Você ouve de uma pessoa que é leiga e não toca sobre o som, e, cara, muitas vezes, aquilo acende a gente para uma perspectiva que a gente não estava pensando. Então, por isso que, de novo, o músico que se acha superior, ele vai se afastando cada vez mais da música. É, com certeza, com certeza. Com certeza. Então, ele vai indo para outra direção, né? Ele vai indo para outra direção. Sim. Ó, deixa eu brincar com o Cuca aqui, que ele está falando de minha frase, o bloco entrando. Ah, não, eu sou da Bahia, Cuca, você sabe. Sou da Bahia, pai. Os bateram, um abraço aqui, ó. Ivan Buzic e Cuca Teixeira. Abração, meu irmão. É, abração, Ivan, aí, todo mundo. Então, essa questão do Gnose, eu comecei a... Eu pensei nisso. Assim que a gente estava para sair, mano, eu decidi vender nesse formato, porque é um jeito de... Mano, se eu... A gente está vendendo a 20 reais esse pacote. A pessoa baixa o arquivo WAV, tem o encarte, tem a... Tem a... Enfim, todas as coisas que a gente colocou no encarte, tem as partituras. E, mano, é um jeito de fazer um crowdfunding pós-produção. É pra... É pra... Ou é pra... Sei lá, minimizar os nossos custos, né? Que a gente teve de investimento na gravação. Ou pra já... Que eu prefiro pensar assim. Pra já propiciar o próximo trabalho. Então, é uma maneira muito simples, leve e clara de... De... De propor essa relação, sacou? Da pessoa poder colaborar de um jeito super honesto. Agora, ah, que... Se tiver um mecenas que quer investir mais grana, por favor, venha. Tá tudo certo. Mas, desse jeito, cada pessoa contribui assim. E, mano... É... Quantos... Quantos plays você precisa num streaming aí, normal, pra você juntar 20 reais? 20 reais? É. 20 reais. É... Centenas de milhares. Entende? Então, ao invés da gente esperar isso, essa benesse, ó, donos dos meios, ficar esperando chover, né, na seca? Não, a gente vai e faz a coisa, adianta o processo de nós mesmos. Não, no streaming, essas plataformas de streaming, eu não vou falar só da parte negativa, mas eu queria começar pela parte negativa. Eles são a versão institucional, é a versão de uma instituição do que a gente viveu boa parte da vida, que é, ó, vem tocar aqui, que você vai divulgar o seu trabalho. É a versão institucional disso. Perfeito. Isso se oficializou, né? Isso é uma coisa oficializada, que antes a gente conseguia... A gente conseguia lutar, assim, eu mesmo nunca fui fazendo isso, essa coisa de venha pra divulgar o seu trabalho. Já fui tocar sem ganhar, sim, mas por outras condições, completamente aversas a isso, mas de ir dizer que você vai vir divulgar o trabalho, é uma coisa que sempre aconteceu na música e de repente virou oficial, assim. E é triste que... Isso não tem um caminho contrário, né? Porque a gente não tem como lutar, né? Não tem como lutar contra uma coisa que você falou aí que vale 4 bilhões de dólares, uma delas, né? Não. Quando o Diogo Bonamassa fez o vídeo, valia 8. Outra. Outra coisa. Tem como a gente... Tem como a gente lutar, sim, Marcelo, que é essa relação direta com quem apoia o nosso trabalho. Não, eu sei, eu sei. A luta é essa, com certeza. Tá na plataforma, viu? Isso aí é uma coisa que não tem mais como reverter, né? E o Cuca tá falando aqui que elas são as novas majors, assim, eu tenho uma relação um pouco diferente disso, Cuca, porque eu trabalhei na BMG, eu fui artista contratado da BMG durante alguns anos, entendeu? Uma das bandas que eu produzi, etc. E assim, eu... A gente ganhava dinheiro. A gente ganhava dinheiro. Eu sustentei minha vida durante alguns anos. Não tinha filha ainda, mas minha esposa veio pra São Paulo através disso, com essa renda, entendeu? E hoje em dia, você não tem nem essa possibilidade, né? Pelo menos, na época das majors, havia uma discrepância gigante, tinha alguém englobando milhões e milhões, enquanto outros estavam ganhando dezenas de milhares, né? Mas hoje, só tem um lado, um lado. Eles conseguiram excluir, né? Excluir a possibilidade do outro lado ganhar. Ah, isso aí é... Foi um golpe de mestre do sistema. Só que tem quem defenda esse papo romântico pro lado dos barões. Entendeu? Ah, hoje a sua música é difundida muito mais do que era num CD, porque uma pessoa tem um CD e tá lá no streaming pra milhares. Peraí, bicho. Como é que o cara vai chegar no teu álbum? As pessoas que chegam no teu álbum são as pessoas que acompanham você. você não tá exposto lá, porque a campanha... O que eu fiquei sabendo numa reunião há um tempo atrás, a campanha pra você divulgar no Spotify, ela começa com cinco mil reais. Caramba! A última informação que eu tive foi essa. Aí eu te pergunto, quando você vai reaver esses cinco mil reais só com plays? Entendeu? Então, há quem defenda e, bicho, cada um faz o que quer, mas é estúpido. Então, a questão é a seguinte, eu estou nas plataformas, legal, tá tudo lá, porque é como eu já escrevi num texto aí divulgando isso. É um jeito de existir hoje em dia. A gente, né, cada qual faz do jeito que sente que deve fazer. Mas, ao mesmo tempo que pra existir tá lá, ao mesmo tempo eu também tenho ainda a liberdade de falar, ó, se você curte o som, compra esses arquivos direto comigo que você vai ter vantagem. Você vai ter o encarte, você vai ter as partituras dos temas. Entende? E outra, cria-se uma relação. O cara comprou o teu disco, se ele vai, ô, curti tal coisa e vai trocar uma ideia com você, bicho, isso tá lógico no pacote, só que eu não fico monetizando isso. É uma questão de, de, é uma questão de humanidade, de uma emoção normal, de um companheirismo. Então, a questão é, o que eu estou experimentando com esse álbum é uma volta aos valores do que acontecia com o CD. Ótimo, ótimo. Acho que o projeto é ótimo. Queria só fazer um comentário rápido aqui, que o Wallace, ele falou, ah, tô quase tirando minhas músicas de lá. Wallace, eu acho que não é isso, pelo menos eu não tô sugerindo isso, entendeu? Porque eu acho que existe uma função. Existe uma função de tá lá, eu acho que tem as partes boas dessa coisa do streaming, da inclusão musical digital, entendeu? Agora, essa parte que a gente tá falando de que a produção, direitos autorais e a sua produção artística ter deixado de ser uma renda, ela é grave, entendeu? Ela é grave, mas eu não acho que você deve tirar, só pra o Wallace não ficar consternado a fazer isso, entendeu? Mas se um dia, numa decisão em bloco, decidir tirar, que seja feito, que seja uma coisa pensada, dialogada. O Cuca tá perguntando aqui na plataforma. Eu tô fazendo assim, ó, eu tô divulgando nas redes pra pessoa entrar diretamente em contato comigo. Eu ainda vou, eu quero fazer um esquema pra pôr no site isso, mas é direto comigo. A pessoa vem na rede, manda um inbox, fala, eu quero comprar o álbum, quero investir, quero fazer parte desse projeto, talvez vai ser o próximo disco desse grupo. Então é direto, o mecanismo é o seguinte, transferência bancária e aí a pessoa recebe um link do Dropbox pra baixar, acabou. Agora uma dica, Cuca, até pro Michel, que eu acho que isso foi essa semana que foi uma atualização do Hotmart que foi essa semana. Meu curso online tá entrando pelo Hotmart e eu recebi uma mensagem deles que eles agora eles fazem, eles fazem transferência de vendas de situações dessa forma. Então, por exemplo, eu não sei se o seu curso tá no Hotmart, mas se você colocar lá, aquele mesmo processo, o Hotmart ele divide em vezes e te paga integral, ele pega um percentual e etc., você pode vender outros tipos de produtos ou infoprodutos que não seja que não seja só basicamente um curso, né? num caso desse seria uma plataforma útil, né? Sim, mas, mas, se eu vou percebendo que a divulgação vai atingindo as pessoas diretamente sem atravessador, é melhor, né? Meu curso tá no Hotmart, meu curso tá no Hotmart, mas, mano, a venda não é perpétua, é em lançamentos e, cara, nesse caso, outro atravessador, não. É tipo, você anuncia, esse disco está aqui a venda também. Você pode ouvir na plataforma que você paga, você paga 16 reais lá por mês, né? No Spotify. Mas, peraí, você também pode colaborar com esse, é a mesma coisa com o cover artístico, mais barato até. É, é uma questão pra gente pensar. É mais barato e você tem mais binesses, né? Você tá ganhando as partituras, tá ganhando o encarte, você tem inúmeras coisas bacanas que você tá oferecendo e que uma evolução, por exemplo, você tá descrevendo agora algo que você tá propondo durante esse lançamento essa semana, mas acredito que isso você pode criar uma evolução disso aí que passa a ser uma coisa muito bacana. Claro! E por que eu tô falando disso? Porque o nome dessa live é Produzindo um Álbum, esse é o final da cadeia, né? Que é a hora de vender. Então, bicho, a gente precisa ter uma relação direta com as pessoas, não precisa mais ter atravessador. Então, pra existir, é legal estar nas plataformas, pra existir de alguma forma, ó, tô lá dentro do sistema também, beleza. Só que você que tem uma consciência diferente de falar, não, eu vou apoiar esse cara porque eu curto o som, esse grupo, ou seja, a banda que for, é diferente, cara, seria um jeito de começar a sanar a precarização imposta pela indústria, porque você não votou para o fim do CD nos carros e nos computadores, eu também não. Muito pelo contrário, meu carro ainda tem CD. O meu também. Bom, Marcelo, aí, sobre esse assunto, né, sobre produzir um álbum, acho que tem muitas dúvidas, o pessoal deve pensar várias coisas a respeito, o que eu faço é o seguinte, né, desse tipo de música, esse tipo de música, pra ser gravado, não dá pra gravar em salas separadas, eu não gosto disso, eu prefiro gravar numa sala onde tá todo mundo vazando, sem biombo, sem nada. Voltando à história do técnico de som, tsunami que trabalha comigo faz um tempo e outros caras já tão nessa onda. Matheus Nogueira que gravou o Gnose agora e o Regis lá do RMP, o Regis Mariano Piva. A gente monta as coisas como a gente se sente à vontade e o cara microfona, acabou. Beleza, você grava assim, não dá pra refazer nada depois. Então é assim que eu gravo. mas você grava até sem fone, né, Michel? Até sem fone, né? Principalmente. Quando você grava os dois últimos álbuns instrumentais que eu gravei, que foi do Ramesses e de um baixista aqui do interior de São Paulo, a gente gravou assim numa sala, também eu achei o resultado super legal, mas os dois a gente estava com fone, eu ainda não tive essa experiência que você descreve de não usar fone, ainda não tive numa gravação. Mano, em 2007, quando eu fui gravar o Michel Lê me afirma, eu falei, eu não quero gravar mais de fone. Por quê? Por mais que o estúdio seja isso ou aquilo, o que chega no fone não é o que está saindo do meu amplificador. Não, que nada. Isso não é uma questão de fé, isso não é uma questão de gosto, é um fato, é um dado. É um fato. Então, cara, qual é a ideia? Já que é pra gente tocar na mesma sala, todo mundo tocando ao mesmo tempo, o Ricardo pergunta aí o que é vazar o som. O que eu toco no meu amplificador vai sair nos microfones da bateria. O que o baixista toca vai sair no microfone da guitarra. Só que a porcentagem deste vazamento ela é baixa. Ou seja, é o que chamam de vazamento mixável. Quando aumenta a guitarra não vai ficar o baixo, um absurdo. Não, isso com certeza. O que não dá é pra editar depois, né? Ele não fica editado. Exato, não tem... Por quê? Porque se eu... Não tem problema. Agora, mixagem não tem problema. Nenhum. Outra coisa, Marcelo, que as pessoas precisam entender desse modo de gravar. Se eu quero corrigir uma nota do que eu toquei, esquece, porque já vazou nos microfones da bateria. Vai dar uma soma ridícula. Né? Então, outra coisa, voltando um pouco. Se o nome dessa live for produzindo um álbum e tiver outra pessoa aqui, vai ser de outro jeito. O que eu tô trazendo é a minha perspectiva e não estou, sabe, batendo aqui as tábuas da lei. Eu tô falando como eu faço. Certo? Então, a gente grava desse jeito e aí mixa por e-mail, o cara vai mandando versões, você vai mandando o que você quer por e-mail, acabou. Tem versões que demoram mais. O nome que mixa pra você sempre, né, Michel? Desde dúvidas. Às vezes é ele, agora foi o Matheus Nogueira. Depende quem tá envolvido. Outra vez foi o Regis que gravou o disco Antídoto. Enfim, tem várias. Aí, mano, a questão é que a pré-produção, nós estamos fazendo um caminho meio invertido, né? A gente tava falando da venda, falamos da gravação. A gente tá indo ao contrário. Beleza, tranquilo. Acho que a ordem dos fatores não altera. Não altera, não altera. Então, antes de gravar, existe o lance que é como que nós vamos nos preparar pra gravar. Mano, eu não me lembro do último disco que eu gravei que tinha alguém lendo alguma coisa no estúdio. então, por exemplo, eu componho as músicas, no caso, eu componho as músicas ou algum parceiro também. A gente aprende as músicas, se for o caso, faz um ensaio, e aí eu começo a fechar datas no meu circuito que eu toco, que é bem alternativo pra alguns, pra mim, ele é a alternativa, ou ele é o meu mainstream, porque não tem ninguém lá lutando pra destruir a música, né? E nem os músicos. Então, por exemplo, eu mando as músicas pros caras por WhatsApp, mando uma partitura e um áudio que eu tocando. Eu tenho feito isso, sabe o que acontece? Quando tem esse tal do primeiro e único ensaio, que eu chamo de ensaio anual, a gente já tá tocando de cor. Ah, isso é legal. No primeiro ensaio. Aí a gente fecha as datas pra quê? Pra essas músicas virarem standard, virarem Smoke on the Water, virarem Manja, virarem Purple Haze, virarem Stella by Starlet, virarem sei lá, Minha Saudade. O que você usava que eu acho que é do Arismar, que eu gostava é standards caseiros, né? Exato. O Arismar tem um poder de síntese muito legal e standards caseiros é um ótimo. É um ótimo. Então, o que acontece, né, Marcelo? Nesse processo, é um teste de muitas coisas. Primeiro, se eu mando a música pros caras e eles não decoram nunca, eles vão ter que sempre ler e tem algum problema. Tem alguma coisa esquisita. Ou é o cara que não se dedica, ou eu que não estou sendo claro no que eu fiz. Porque, mano, uma música, quando ela é clara, quando ela é vivida e não só escrita e não só pensada, quando ela é vivida, aí ela vai pro papel. Tem um negócio que o Joe Zavino falou no workshop dele em 95, que eu acho que vale a pena reproduzir aqui. Ele falou, no The Report, a gente ficava tocando, 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 tocando. Quando a música chegava a um determinado ponto, aí eu ia escrever. E aí ele falou, e eu ia escrever no sol. Tomando um sol. É, tomando um sol. O que que quer dizer isso pra mim? Eu posso ter esse processo sozinho. Eu toco a música, eu ouço, eu gravo ela pra ouvir, ter uma outra perspectiva, não só do eu tocando, mas eu ouvindo ela sei lá, do celular. Chega um momento, mano, com esse movimento todo, você vai fazendo pequenas mudanças, chega uma hora que é como se toda essa ação de repetição da música, de ouvir, de sacar o que pode, essa ação acaba jogando todo o lixo fora. Tudo que é desnecessário vai embora. Então, na hora que eu apresento a música pros caras, eu já estou, eu estou tocando de cor e os caras também. Quando a gente vai tocar ao vivo, Marcelo, vira, vira milestones, vira, não que vira esses temas, mas vira, cite a música que você toca mais à vontade ou as músicas que você toca mais à vontade. O lance é esse, aí a gente arma a sessão de gravação, aí eu marco a sessão de gravação. Esse processo é ótimo. Então, é isso como eu faço. A sessão de gravação em si, mesmo que é um disco meu, vai estar lá Michel, Leme, não sei o que, os takes, eles são decididos coletivamente. Acaba, a gente ouve, eu falo, e aí? Se eu vejo que o cara está pirando, como acontece comigo, dar aquela encarnada no estúdio, eu falo, mano, vamos ouvir de novo. E eu falo para o cara, você está viajando, você tocou para a gacete. E não é uma política isso, é porque muitas vezes as pessoas piram no estúdio. Entendeu? Você é possuído por um troço ali, o demônio do estúdio. Mas não, quem está forte, quem firmou a cabeça, ajuda o outro. Uma vez, eu sempre conto essa história, o Michel Leme afirma, a gente gravou uma balada que chama Essência. E nós gravamos seis takes. Foi a última música que a gente gravou no primeiro dia de gravação. Seis takes de uma balada. Imagina o desgaste disso. Caramba. No dia seguinte, eu cheguei no estúdio lá, 10 da manhã, eu falei para o cara, o Sam, toca o primeiro take do Essência. Acabou. Acabou. Ou o que aconteceu? Eu pirei e os caras também. Entraram nessa. Eu não tenho um disco solo, mas eu só gravei cinco álbuns instrumentais. E assim, para mim, era muito confortável terminar e tocar e o cara dizer, não, tá bom, beleza, tá bom, é isso aí. Entendeu? É muito, porque eu não tenho opção. Eu não tenho opção de dizer, não, eu quero fazer, eu quero fazer. Não tenho opção, porque é de outra pessoa e para mim, sempre foi muito confortável. toda vez que eu me imagino, ainda tenho essa sensação, toda vez que eu me imagino gravando uma coisa minha assim, eu me imagino entrando nessa paranoia assim, de não, ainda não, e é uma coisa que é muito prejudicial, pelo menos eu sinto isso. Marcelo, é uma possibilidade. Isso pode acontecer em qualquer sessão. Por exemplo, o Gnose agora, a gente gravou, metade do disco foi take 1, duas músicas foram take 2, porque a gente quis mudar o mandamento de uma lá e ficou mais legal. e a outra, a gente decidiu mesmo, porque era uma música difícil pra cacete, uma harmonia que até hoje é embaçada, eu não gosto do meu solo que ficou. Aí, teve uma música, a própria Gnose, que a gente precisou de 4 takes. E não é comum acontecer isso. Mas o que aconteceu? As datas que a gente tocou, para essa música, não foi suficiente. Então olha a complexidade do bagulho. Aí o que a gente fez? 3 takes. demos uma voltinha, vamos gravar de novo, né? Pá, acabou. Agora, podia ter não dado certo também. Porque hoje a gente ouve esse take, a gente está feliz. Eu, pelo menos, a minha parte, eu não detesto tanto. Então, é um papo legal esse de trazer e a gente trocar. Porque existe uma coisa também, né? Você está de fora, você não está na situação ainda. Você fica imaginando, pô, quando eu for gravar o meu disco, eu vou pirar. É uma possibilidade, só que é aquela coisa de antecipar, né, mano? É uma ansiedade nossa. Isso aí é besteira. Não vamos entrar nisso não, que é uma situação muito ruim que eu faço comigo mesmo, assim. Isso aí é extremamente negativo, eu nem acho que deve ser muito debatido mesmo, porque eu acho que é a parte, é a parte, é a parte que não deve ser feita, entendeu? É a parte que não deve ser seguida. Eu acho que esse processo aí, eu já participei de gravações de disco, de diversas formas diferentes, inclusive, de gravar disco instrumental com base para gravada, já gravei. Aliás, o primeiro disco instrumental que eu gravei, cheguei lá e já tinha bateria e baixo, né? Sim. E fui colocar só as guitarras, melodias e etc. E também já gravei de chegar no dia, chegar todo mundo se encontrar e ver as partituras a primeira vez ali e sair tocando, entendeu? É. Não acho nenhum bom, nenhum extremo, nenhum outro. Eu não acho. Agora, o processo que você descreveu, eu só passei uma vez, desses discos todos que eu gravei, desses cinco discos só, com o Luiz Fernando Neto, um grande amigo meu, a gente tocou exaustivamente, todo mundo sabia aquelas músicas assim, a gente entrou, a gente entrou para gravar, assim, era para tocar Alto Livres e Solar e Milestones, entendeu? Foi o melhor processo. Exato. Agora, infelizmente, você vê que como, infelizmente, infelizmente, nessa gravação, que aí é uma coisa que você defende e que nessa gravação eu vivi, entrou-se, não eu, mas entrou-se numa paranoia de qualidade de estúdio, cada um isolado e tendo a melhor referência e que isso perde no processo. Isso perde no processo. Se a gente tivesse todo mundo indo para a mesma sala, que os dois discos subsequentes que eu gravei em seguida desse, foram os cinco, os quatro na mesma sala. Eu tenho certeza se a gente tivesse feito isso num estúdio menor, mais barato e de forma mais, sabe, um olhando para o outro e mais conectado com a energia do outro, a energia no sentido de ver assim, ó, bicho, você está bem, você está bem, não sei o que. esse disco entrou numa coisa de, ah não, o som, muda de sala, muda isso, troca o trabalho, não sei o que. Você acaba com o disco. Acaba. Assim, não acabou com o disco é porque eu ouço o disco e vejo algumas coisas legais, mas... Mas diminui, o potencial diminui. Muito, muito, não, muito, diminui 70%, 60%. Ele vai, é, ele, ele, não, ele cai muito, ele cai muito. E você não sabe se aquela pessoa que está ali, você não está vendo ela, você não sabe se ela está, se ela se incomodou, porque você conhece a casa, pô, na época eu conheci os caras, a gente estava tocando muito, você conhece a cara, você não sabe se o cara está incomodado com aquela situação, porque, tipo, eu olhava para D'Amico na época, que era quem eu conseguia ver, Gustavinho, você lembra dele, né? Eu olhava para ele e eu sabia que ele estava bem. Eu sabia, ah não, eu conheço a cara D'Amico, ele está tocando com 10 ali. Mas eu olhava para os outros dois caras, para o Lefe mesmo, e não sabia e se estava refletindo no som, sabe? Foi uma situação desconfortável que eu vinha num processo bacana, que era esse de tocar as músicas e chegar com elas tocadas e de repente essa situação de querer pasteurizar a sonoridade terminou comprometendo uma música em si, entendeu? É lógico. Por isso, por isso que o músico precisa levar um papo com o técnico antes. Porque eu já vi técnico pirando e inviabilizando coisas. Aconteceu exatamente isso. E aí, quando eu vi isso acontecer, eu falei, eu vou combinar antes. Vou gravar nos meus termos, no que eu me sinto bem. Por quê? Não é o técnico que está tocando, porra. Só que tem que ter colaboração, lógico. Se a gente está tocando de um jeito que está vazando demais a guitarra, o cara fala, pô, abaixa só um pouquinho a guitarra, é lógico que eu vou abaixar. Agora, essa questão, aí, tem um outro lado sobre isso que você falou. Eu, pessoalmente, não fico olhando para os caras. Eu toco de um jeito que eu ouço e eu não fico dependendo muito da minha visão. Mas eu preciso estar na mesma sala que eles. Quando acontece alguma coisa esquisita, a gente já sabe, porque você está ouvindo tanto que você não está nem prestando atenção se o cara está feliz ou não, não é isso. Eu, pelo menos. Então, você vai tirando elementos que não vão ajudar, entendeu? É isso que eu estou falando. Nesse caso, o que eu te agreguei é porque, como tinha acontecido uma coisa negativa antes, isso quebrou. Eu também não consigo muito tocar de olho aberto, então, eu estou quase sempre de olho fechado, fazendo careta. então, normalmente, eu não preciso dessa coisa visual, mas como tinha acontecido uma coisa ruim antes, você não sabe como é que as pessoas reagiam. Eu fiquei, e assim, outra coisa, eu tenho 10 anos, eu tinha outra idade, outra insegurança, o que está acontecendo aqui. Foi uma coisa que, mas o contato visual, nesse caso, era só para entender se estava todo mundo bem, assim, está tudo certo aí, porque, inclusive, rolou. Assim, não vou entrar em detalhes, mas rolou de conversas ríspidas, sabe? Não, está tudo bem, assim, você fica triste, cara. É, mas aí, então, outra coisa é isso, tem gente que está acostumada com o clima ruim, tem gente que está acostumada com relações tóxicas. Se o cara teve uma relação tóxica com os pais, nunca falou sobre isso com os pais, ele vai levar isso para o relacionamento dele, de relacionamento afetivo, no caso dessa parceria, que é o casamento, e ele vai levar isso para o trabalho dele. E, mano, isso não combina com música nem ferrando. Então, o que vem acontecendo, cara, todas as sessões que eu te falar, a partir do Michel Leme afirma, nunca mais teve nada de qualquer clima que fosse. Nada, nada. é só soma uma leveza no ar que combina exatamente com música. Só que isso é uma construção. Não é uma construção. Não é tipo, ah, hoje deu sorte de ninguém ficar nervoso. Não. Não. Você chama os caras para tocar que não são primadonas, né, que não tem esses ataques de xilique, histérico que vários músicos têm. Então, você já começa lá na hora que você forma um grupo, né, mano? E aí a coisa vai caminhando e o que acontece? Se a sessão de gravação, ao invés de ser uma coisa tensa, né, apertou o botão vermelho e fica todo mundo tensa? Não. É uma continuação da última apresentação. É mais ou menos isso. Então, por que falar disso? Continuando a lógica da live de ontem lá com o Meneghete, se nós, no trato com as pessoas, pessoas que vêm estudar, pessoas que vêm conversar sobre o som, pessoas que vêm assistir, músicos, seja quem for, eu preciso trazer as pessoas para a música e não expulsá-las. A partir do momento em que você assume esta responsabilidade e fazer isso, obviamente, sem sem coerção, óbvio, né? Sem esforço, isso não tem esforço. Sem fazer esforço algum. Que são as melhores coisas da vida, né? É, com certeza. Mano, quando você chega no estúdio, todo mundo está num clima tão harmônico que acontecem aquelas coisas que acontecem ao vivo. E aí você ouve no disco e fala, ainda bem que a gente gravou. Porque aquele clima, o espírito, olha esse pedaço. Olha esse negócio. Olha essa introdução. Olha esse solo de batera. Está lá. Quando você separa as pessoas, e aí não estou impondo isso para o cop, o cacete. Não, estou fazendo esse som. Esse som. Você separa as pessoas da sala, você vai para eficiência. A eficiência, para mim, ela é muito menos do que a transcendência. É, muito menos. então, quando o teto de uma gravação é só ser eficiente, quanto que é? Quanto é para estar nessa porra aí? Agora, se o teto da sessão de gravação é o infinito, porra, eu quero estar lá. propiciar isso através de várias pequenas e grandes decisões antes. Para mim, a sessão de gravação é uma construção. Ela não é uma coisa que começa ali na hora que começou a rodar o taxímetro. Mas isso é muito claro. Isso é muito claro e eu não sei se você sempre teve essa coisa tão estruturada assim, ou você foi pegando aprendizados de cada um dos 21 discos que você gravou, mas isso é muito claro que é algo que você construiu mesmo. Dá para ver bem que não há coincidências no processo, que é algo que é consciente e muito benéfico. Sim, sabe, Marcelo, quando a gente conversou sobre aula, da aula ser uma coisa harmônica com a minha vida, ela faz parte de um movimento harmônico para a evolução e de todos os envolvidos. Gravar precisa ser também. Com certeza. Né? E você me perguntou se isso era consciente. É um acúmulo, né, mano? Então, por exemplo, eu tenho 21 lançamentos que eu faço parte ali assinando trabalho junto com alguém ou trabalhos meus. Mas eu participei, sei lá, de uns... Vou chutar por baixo, assim, de uns 40 discos. alguns de rock. Acho que mais. Há uns 50 discos. Se eu for ver as coisas que eu participei, eu não sei. Mas que eu tenho aqui guardado CD, inclusive, mais de 40. E a maioria desses trabalhos é instrumental. Olha só. Então, você começa a observar cada sessão, ela traz um aprendizado brutal, mano. de novo citando essa professora de filosofia que eu gosto muito dela, chama Lucilena Galvão. Ela fala o seguinte, que... Vou fazer um paralelo, tá? Ela fala assim, quando ela fala das leis universais lá do Hermes Trismegistus, ela fala, se você observa qualquer coisa, você vai ler, vai ter a oportunidade de ver alguma das sete leis universais em qualquer coisa. E outra coisa que ela fala é, de cada situação, você extrai uma ideia, um ensinamento, um aprendizado. Então, mano, eu agradeço muito pelas experiências que eu tive e que tenho e que terei, porque cada uma delas vem pra esse campo, entende? quando eu penso numa coisa que não foi tão legal que aconteceu, pô, eu lembro de quem foi que fez a merda, legal. E aí, mas fica pra mim a lição de como não fazer. Quando eu vejo uma coisa legal que aconteceu, eu falo, pô, acho que a gente pode enfatizar isso na próxima vez. então é uma coisa lógica, ninguém quer viver num estado infernal, a gente quer... Porra, eu não sei que papo é esse que vocês estão falando de paraíso, é depois, não sei, dane-se agora. É lógico, Michel, mas faz parte de uma sabedoria, uma capacidade de assimilação, é um modo operante de vida que nem todo mundo tem. é uma coisa que a gente que tem filha, é uma coisa que eu converso muito com minha filha de ter essa capacidade atenta a todas as situações e evoluir com ela e principalmente não ficar repetindo erros, é uma coisa que eu... Porque se você não tem essa capacidade, essa sabedoria, eu considero uma sabedoria, eu considero, essa coisa de você viver uma situação uma vez só e entender que você não vai repetir aquilo e mais ainda, às vezes você conseguir, por exemplo, pessoas de confiança, você me contando aqui alguma coisa que aconteceu e eu saber que eu não... Isso é... Não vou viver isso porque o Michel me descreveu aqui, isso é que eu não quero viver. É uma capacidade de você conseguir lidar com a vida de uma forma muito menos dolorosa, né? Uma palavra pesada, mas você vai estar quebrando menos a cara, né? Porque você só erra, tudo bem. Você vai errar, mas vai errar uma vez. Se você consegue aprender com uma pessoa ali que você sabe que está na mesma sintonia com você, você não precisa cometer o erro que ela cometeu, né? Eu acho isso uma sabedoria, uma forma de você conseguir passar por essa experiência na Terra aqui de uma maneira mais harmônica, assim, menos dolorosa. É, o Paramahansa Yogananda, que é um yogi que escreveu bastante coisa, ele fala sobre isso com o seguinte termo, você aprender com a experiência do outro. Né? Então, tocar, né? Lidar com a música já é um negócio que exige tudo da gente. Agora, imagina você ficar aguentando o estresse de uma outra pessoa desnecessário. Não. Entende? Então, agora, por exemplo, insegurança, porra, todo mundo tem. eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tocava encolhido, cara, eu me achava uma merda, assim, e é um processo, é um processo. E eu lembro de situações que eu me sentia contraindo durante o som. E eu falei, eu não quero mais isso. E aí, você começa a detectar por quê? Por quê? Como eu posso transformar isso? Então, a música, lidar com a música já é um negócio que exige tudo da gente, né, mano? O negócio da técnica, o negócio de você estar atento, concentrado no que realmente deve estar concentrado na hora de tocar. Nós estamos improvisando, nós estamos executando. Então, cara, a energia para um cara executar, eu vou chutar aqui, acho que ela é no mínimo diferente de um cara que está criando na hora. Com certeza. É outra exigência. Você está acessando um outro lance. Outro lance. Mas é um trabalho também. Mas, bicho, quando você está improvisando, você está criando e executando em tempo real. Ai, tempo real. Então, se esse processo precisa de mim ali, integral, como que eu vou ficar dando chance para pequenas tragédias? Não. Não. Se o cara, se tem um cara que pira e que eu já vi ele tratando mal o garçom, não vai tocar comigo, porra. Eu não quero... Esse cara não pode estar no templo. A música é o templo. Você é o templo. O grupo é o templo. As pessoas que estão assistindo fazem parte, estão inclusas nisso. A sessão de gravação é um templo. Então, a gente precisa realmente cortar essas coisas. Então, cada um produz o álbum como for. a experiência... Não sei se a gente tem tempo aí. Deixa eu ver aqui. Então, tem 10 minutos. Marcelo, a produção dos dois singles lá da Marlas Maim foi uma coisa construída. E... Então, uma ignorância aqui é que é música instrumental também? Não, é rock. É rock. Rock com vocal e tal. Elas cantam letras em inglês e tal. E é um som pesado do jeito que eu gosto. E eu sou amigo das meninas e tal. Então, tá no Spotify já. A minha relação direta na produção foi até a mixagem. A mixagem elas mixaram com outra pessoa e é isso. Eu não... Não me envolvi na mixagem. Qual foi a produção? Eu me envolvi nos arranjos e na sessão de gravação. E foi uma experiência muito positiva porque, mano, nos ensaios que eu ia levando os arranjos, como é o arranjo? Eu peguei o que elas mesmas fizeram e valorizei. Eu não pus nada de diferente. Eu não compus nada como arranjo. Simplesmente, você tá vendo de fora, você fala, ô, por que você não repete isso aqui que ficou legal pra cacete? Aí a pessoa fala, ah, né? Ah, essa saída do solo, por que você não faz esse riff que já está na música? Entende? Então, esse foi o tipo de pré-produção que rolou e na sessão o que eu achei que eu me senti muito bem foi fazer esse papel, não do cara que tá tocando. Eu até toquei alguma coisa, gravei umas microfonias lá numa música, mas o meu papel no estúdio foi o de estar lá não tranquilizando, mas de ir passando aquela confiança. e, mano, sabe o que aconteceu? Isso não é muito comum, né? Mas, cara, solos gravados no primeiro take, com uma emendinha em algum lugar, take inteiro de baixo gravado no primeiro take, legal, uma música lá que tinha uns troços mais encrencados, segundo take de batera, então, meu, eu acho que é possível levar esses valores pra outros nichos, outros gêneros, outro... Mas é claro, porque eram valores que estavam lá, estavam lá, até pouquíssimos décadas, poucas décadas atrás, bicho, até... É isso, você vai ouvir Black Sabbath, você vai ouvir Black Zeppelin, esses valores estavam lá, até um pouco depois disso, assim, você pega os primeiros do Metallica, sabe? coisas que agora, obviamente que depois do Protus e Autotune e etc, a tecnologia, isso foi se perdendo, mas esse... Pra quem é ligado, assim, eu vejo que aqui em São Paulo existe uma ligação muito grande com o rock clássico, né? Todos esses valores estavam lá, estavam na mesma, na mesma sintonia. Total, total. E por isso que eu acho importante a gente trazer essas coisas, não por saudosismo, e nem pra querer que as pessoas improvisem mais, não. É só falar, ó, existia isso aqui. É uma perspectiva, por que você não pensou nisso? Pensa nisso. E aí você traz pro teu universo o que for conveniente, né? Mas, e eu fico lembrando dessa sessão, Marcelo, e não teve estresse algum, cara. Sabe? Tanto da parte do técnico que tá captando, a minha função ali que foi meio que organizar e tá junto na hora dos takes, nem na mesma sala às vezes, mas, meu, eu lembrando aqui, a gente podia ter gasto muitas horas a mais com estresse. Entende? Só que o clima harmônico, ele faz com que a música tenha espaço, tem esse devasão pra coisa. e, ó, cara, eu lembrando agora, elas que me corrijam, mas, base, tudo primeiro take. Base de guitarra, primeiro take. Eu gravei até uma base numa outra música que chama Slaves, eu gravei pra ficar com quatro guitarras. E tudo primeiro take. Uma parede, né? sabe? E você olhar a pessoa e ela se sentir bem fazendo aquilo, gravando, mesmo que seja separado nesse caso, né? Tinha lá um metrônomo, cada uma gravou separado. Mano, elas preferiam gravar separado, eu sugeri de gravar ao vivo, mas ia dar, ia talvez ser um pouco mais desgastante. Mas foi a escura é essa, né? Isso é uma coisa muito legal, bicho, isso é uma coisa muito legal que você tá falando, Michel, que esse romper, mais uma vez, que aqui não tem ninguém chiita aqui, né? Tem que morrer. Você tá descrevendo, você que é um defensor de um processo de gravação que você acha mais natural e você bate muito nessa tecla, você tá falando que foi, foi, produziu algo e produziu em situações diferentes da que você tá acostumado e ainda assim você tá criando um valor em cima disso, né? Não tem chitismo aqui, radicalismo. e mano, no final, Marcelo, no final da segunda sessão, nós fomos tomar cerveja junto e comemorar, sabe? E é o que acontece muitas vezes, né? Então, música e clima ruim não combina, cara. E não é uma questão de você estabelecer uma paz forçada. Ah, eu tenho alguma coisa pra resolver? Vai resolver. Depois virá a paz estabelecida, merecida, construída. Mas, bicho, se você tá num processo tão gostoso tocando ao vivo, chega na hora do estúdio e tem um puto estresse, você tá por fora. Tá por fora. Né? Então, eu acho legal falar dessas experiências. por exemplo, outro dia eu fui gravar, eu citei nessa live com o Edu Garcia que eu fiz sábado passado agora, eu fui gravar um solo na banda One Arm Away, né? que é o Edu Garcia, o Filipe Andreoli e o Antônio do Corzo. Eu fui gravar meu solo, o primeiro solo que eu fiz, os caras estavam comemorando no estúdio e tal, eu falei, peraí, aí eu ouvi, posso arrumar esse band? Sabe? Por quê? Eu não vou ser bobo, cara, eu sei como, eu ouço rock pra cacete, eu não tô lidando com um negócio que eu não conheço nada. Eu posso não conhecer tanto quanto quem tá vivendo isso, mas eu não vou ser otário de tocar com esses caras e chegar lá sem... Então eu entrei na onda do lance. Eu vou arrumar esse band, por favor. Acabou. Entende? Legal pra cacete isso. Que assim, não é isso, não tem, não tem chitismo, não tem isso, assim, eu mesmo, essa experiência de produção, de pré-produção que você descreveu, eu fiz muito, assim, num período, inicial de minha vida como músico, assim, muito eu fiz. Ficava em estúdio, arrumando, arrumando composição, arrumando arranjo. Ah! Você consegue, você consegue extrair coisa positiva de muito disso. mas o contrário também existe no sentido dessa coisa da comodidade que eu acho que se tornou a possibilidade de você ir e fazer tudo de forma muito sintética, muito... 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 É quase uma falsidade, assim, sabe? Que isso termina tendo uma ligação com quem está produzindo a música, no caso dos músicos, assim, que isso compromete o todo, assim, eu acho muito... Porque quando a pessoa tem uma ligação com isso, como você estava descrevendo, ó, vamos gravar no primeiro take, mesmo que seja no metrônomo, todo mundo separado, mas você está com a mão dada com o processo, né? Com o templo ali. Mas quando você fala assim, ó, bicho, eu vou gravar aqui, depois você sai botando na grade, sabe? Eu já vi muito isso. Ah, eu vou gravar aqui essa parte e ela se repete cinco vezes, depois você bota aí na grade, você já fica assim, ih, rapaz. Acabou. Acabou. É um processo... É o lance artificial, né, Marcelo? Isso, artificial era... Sem vida, né? Eu costumo dar um exemplo rápido, não sei se a gente tem tempo, como é que está aí? A gente tem 55 segundos. Eu costumo dar um exemplo assim, chega aqui eu com um bonequinho na mão. Aí vamos supor que tem algumas pessoas, esse bonequinho vai gerar um certo interesse em um tempo. Depende do que se fizer em torno dele, mas ele mesmo. Aí eu pego, eu pareço aqui com, sei lá, um filhote de lagarto. Sabe? É totalmente... A coisa é viva, você olha e fala... Entende? Essa é a diferença entre as coisas. Né? O que é vivo? A música pode ser viva. A música pode ser o lagarto. Pode. E não o bonequinho. Né? E todo tipo de música pode ser o lagarto, né? Todo tipo de música. Não precisa ser música instrumental. Fato. Não tem esse sintetismo. Michel, 15 segundos, irmão. Obrigado. Obrigado. Desculpa aí minha sinusite aí, mas... Tava ótimo. Tava ótimo. Melhoras pra você. Valeu. Foi ótimo. Obrigado, meu irmão. Bom... Parece.